O que é o resultado da caçadinha dessa noite, a tatuzinha aí toda limpa, aí ó, a orinha marcada aí ó, feminha, deu duas aquadas ontem, deu essa tatuzinha aqui, deu um peba, peba o parceiro aí levou, para soltar dele, isso aqui eu vou soltar aqui, vai para a natureza. Olha aí parceiro Jó, vai para a natureza aí ó, tatuzinha aí ó, tudo tem que fazer isso aí ó, pra sempre a gente ter aí ó, até aí ó, obrigado. Olha aí ó, simbora, vem dele, oi simbora. Olha aí embaixo ali ó, aí obrigado galera.